Bom, meu nome é Keiviani, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um daily vlog, sei que eu postei um atrás, mas estou postando outro porque vai ser... eu vou gravar toda a festa Halloween que eu e os meus primos, alguns dos meus primos, preparamos, né? E vai ser muito legal, eu vou filmar tudo pra vocês, a minha fantasia, a fantasia dos meus primos, a decoração que vai estar, a comida, as comidas que vai ter, eu vou filmar tudo aqui pra vocês, tudinho, 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 eu vou filmar. E espero que vocês gostem, espero que vocês estejam gostando desse estilo de daily vlog, né? Porque estou filmando o que eu faço, porque eu não faço muita coisa, mas eu estou filmando o pouco o que eu faço. E se vocês estão gostando, né, deixa o like pra me saber que vocês estão gostando desse estilo. Se inscreva aqui no canal pra você fazer parte da nossa família e não se esqueça de ativar o sininho porque você vai receber uma notificação todas as vezes que sai vídeo novo. Então ativa aí e não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba keiviani.mesquita. Me segue lá que eu posto várias fotinhas bem legais, então me segue, tá? Não esquece, me segue. E eu ainda estou na minha casa, né? Eu ainda estou na minha casa, eu vou lá pra casa dela, no caso, na casa da minha prima, né? Da minha prima Rayane, eu vou lá pra casa dela, que vai ser lá o Halloween. E pra vocês vai ser só no estalo de dedo, já vou aparecer lá, mas pra mim eu ainda vou ter que me arrumar, arrumar minhas coisas. E agora tá de manhã, então eu vou de tarde depois do almoço. E vamos que vamos, né? No estalo de dedo, já vou aparecer lá. Olha como é fácil. Cheguei, cheguei aqui. Eu esqueci de gravar mais cedo pra vocês, já tá um pouco de noite. Já tá de noite, né? Aí eu já cheguei aqui. Tô aqui eu e a Arissa, preparando ali os negócios. E só um spoiler. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo bonitinho, arrumadinho, porque não tá arrumado ainda, tá uma bagunça ainda, né? Do que a gente quer que fique, né Arissa? É, exatamente. Pois é. Então, quando tiver tudo pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, já tá tudo pronto. E agora eu vou mostrar a minha fantasia pra vocês. Um, dois, três e... Olha como eu tô, chapéuzinho vermelho, né? Bem legal. Capôs. Tô de uma sainha Thule, aqui. Um bodizinho preto. E uma capa, olha. Bem legal, né? E agora eu vou mostrar as outras pessoas. Deixa o outro pessoal ficar aqui. Vamos lá. Primeiro é a Arissa. Olha como ela tá. De espantalho. Bem legal, né? Olha a maquiagem, dá um close. Olha aí. Espantalho. Gostei. O próximo é o Matheus, olha. Ele tá de doutor assassino. Olha isso. Olha. Esse close na maquiagem. Olha isso. Doutor assassino. Top, hein? Próximo é a Thaisa. Olha. De palhacinha, olha. Bem legal. Olha o close na maquiagem. Bem legal, né? Tchau, tchau. Pois. Próximo é o Jorge, que tá de lá, casa de papel. Olha aí. Olha o close. Olha aí o close. Meu Deus. Pois é. Próximo é a Rafaela. Olha, ela tá de super estar. Olha aí. Bem rock. Olha o close na maquiagem, né? Olha. Bem legal. A última é a Raiane. Tá de bruxinha, olha. O close. Olha o close na maquiagem. Bem legal. E pois é. Tem a minha tia. Olha, ela não tá fantasiada. Tá de Eliane mesmo. Porque ela é dessas. E eu tô aqui. Entrando aqui nessa porta, temos aqui a nossa festa, né? Temos aqui o Xbox pra gente dançar várias dancinhas. Temos aqui a mesa, a mesa cheia de doces. Olha isso. Olha, cheia de doce. Nossa, bastante pirulito. O bolo, gente. Olha o bolo, que bonito. Lindinho. Temos tudo aí, ó. Bem bonitinho. Vindo pra cá, temos o painel com esse arco desconstruído de balões. Escrito ali Halloween. Várias fantasminhas, abóboras, esqueletos. Aqui no teto também, tudo enfeitado. Olha essa abóbora. Essa abóbora. Olha aí, ó. Várias abóborazinhas. Fantasminhas, gente, ó. Fantasminha, a cara dele tá lá em cima. Mas é um fantasma, um morcego. Olha isso, tudo. Tudinho. Tem aqui, ó. O chão com luzizinhas. E tá assim a nossa festa. Bem legal. É bem simples, mas tá bem legal. E temos, claro, as comidas, né? Que são aqui. Temos pizza, né? Temos várias pizzas. E salgado também, que tá ali. E vários bombons. E é isso. Como eu falei, eu mostrei tudo aí pra vocês. Tudo que ficou, como ficou e tal. E a gente vai curtir agora, né? A gente tava curtindo, a gente vai curtir mais. E... Vamos que vamos. Eu não vou filmar mais pra vocês. Porque eu mostrei a festa. Mostrei tudo que tinha. E acho que não é mais importante. A gente só vai dançar mesmo. Brincar e tal. Se divertir, né? Então, vamos. Então, espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês gostaram, deixa o like pra me saber que vocês estão gostando. Se inscreva aqui no canal pra você fazer parte da nossa família. E não esquece de ativar o sininho pra receber a notificação todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. Então, ativa o sininho. Não esquece. Ativa o sininho, ok? E um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. E eu já vou indo. E me segue lá no meu Instagram, arroba, kvn.mesquita, tá? Que eu posto várias fotinhas e vai ter fotinha com fantasia lá também. Então, vai lá, não perca. Segue. Então, beijão. Tchau.